A CIDADE NO BRASIL 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 RADAR PESSOAL INIMIGO NOS ARES O INIMIGO CONTROLA GANÇOS PEDRO RETOMEM ELE VANTE INIMIGO ACIMA INIMIGO NO ARES MAZÉM MÍSSIL CRUZADOR INIMIGO IMINENTE PRECISO DE RESPURSO EM CHARLIE O INIMIGO TEM TODOS OS OBJETIVOS INACEITÁVEL A GENTE TÁ TOMANDO C A GENTE TÁ TOMANDO A PANTE ALIADO EM FRENTE A GENTE ESTÁ CONTROLANDO CHARLIE PERDENDO CHARLIE O INIMIGO TEM TODOS OS OBJETIVOS INACEITÁVEL CAPTURANDO O ALPA A GENTE TEM TODOS OS OBJETIVOS INACEITÁVEL PANTE ALIADO INTESITÁVEL Inimigo no armazém! Capturando o Charlie! A gente está controlando o Charlie! Inimigo na metade do caminho! Vamos lá! Defendo o Charlie! Tomem as posições! Estão nos dominando! Capturando o Charlie! Tomem o tiro! Capturando o Charlie! Fante inimigo acima! Inimigo no beco de trás! Vante aliado em frente! Comando bravo! Recarregando! O inimigo controla a... O inimigo controla a... Capturamos B! Inimigo no beco de trás! Vante aliado em frente! Pante pronto! Inimigo no beco de trás! A gente está em 30! Alto e claro! Não iniciando sobremoto! Vante aliado em frente! Controlamo os outros objetivos. Protejam eles. Ajude sua equipe em... Bande quase sem combustível. Retornando para reabastar. Ajude sua equipe em... Capturando Alfa. Perdemos, Bravo. Ataque de dispersão amigo imi... Capturamos Alfa. Fante inimigo acima. Perlipo, procura cobertura. Recarregando. Apertemos Alfa. Aqui! Aqui! Inimigo não é uma agência. Bande pronto. Aqui é Falcão 3-0. A gente está tomando Bravo. A gente está tomando A. Estão precisando de você em Charlie. O inimigo controla dois objetivos. Bande quase sem combustível. Retornando. Tomem as posições. Estão nos dominando. Tomando Charlie. A gente está tomando ele. Sim. Tem que acertar. Este character sabe o último poder de desgastAR antes de mostrar. Tem um resfichten que serve parti. A gente está tomando um esquema posível... Estão nos privados. O outro éединão de vários místinos. Preview eller linda do cara de sô... Sentinela pronta. Tomando o arco. Sentinela posicionada. Tomando o C. Estamos controlando o arco. Estamos no seu paixão. Vamos lá! Se carregando. Capturando Charlie. Arma de sentinela destruída. Tomem as posições. Estão nos dominando. Aquilo foi um massacre. Junte os corpos e reporte para a base. Arma de sentinela.